Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lamuca Teliê, eu sou a Débora e hoje eu vou fazer com vocês continuidade, né, dos vídeos que eu já tô postando sobre os itens do móbile, esse móbile aqui do lado que é o astronauta, como eu já tinha falado, eu não vou ensinar somente o menininho, que é do meu PDF pago, que tem o link da loja aqui na descrição, e o planeta Terra, porque é da revista Paga da Círculo, então precisam adquirir com eles, tá bom? Mas os outros itens eu tô passando aqui pra vocês, a gente já fez a lua, agora a gente vai fazer a nuvem. Esse daqui é o formatinho de nuvem que eu ensinei, que eu usei nesse móbile, mas eu vou ensinar dois modelinhos pra vocês nesse vídeo. Esse formatinho mais arredondado e esse outro, que são duas peças, né, pra gente unir depois, mais achatadinho. Então, serão essas duas que a gente vai ensinar aqui no canal. Essa nuvem aqui, ó, deixa eu medir aqui pra vocês, ela ficou, ó, com 10 centímetros e essa daqui com 7,5. Eu usei o fio amigurumi tradicional e aqui usei agulha de 2,20. Você vai usar o fio da sua preferência e a agulha também da sua preferência, certo? Lembrando que esse vídeo é um vídeo mais prático e objetivo, ele não é um vídeo ensinando ponto, fazendo detalhezinho por detalhezinho. Já é um vídeo, sim, mais adiantado pra quem já conhece os pontos e já sabe fazer amigurumi, combinado? Então, vamos pro tutorial. Então, o primeiro formatinho que a gente vai fazer de nuvem vai ser esse daqui mais arredondado, tá? Tá branco no branco, mas eu vou colocando a mão aqui, vai dar pra vocês verem direitinho, tá? E, ó, eu já trouxe adiantada porque já é uma peça mais basiquinha, né? Então, ó, o mágico com seis pontos baixos, segunda carreira somente aumentos, ficamos com 12. Terceira carreira, um ponto baixo, um aumento por seis vezes, ficamos com 18 pontos, tá? E agora, a próxima carreira, a quarta e a quinta, nós vamos fazer apenas pontos baixos. Então, serão duas carreiras somente de pontos baixos, com esses 18 pontos que a gente tem aqui na base. Então, eu vou subir duas carreirinhas aqui e já volto com vocês. Agora, pra carreira número seis, eu já fiz aqui cinco pontos baixos, ó, já trouxe adiantado. E vou colocar agora uma sequência de quatro diminuições. Então, ó, uma do ladinho da outra, quatro diminuições seguidas. Então, segunda, pego aqui a terceira, faz o ponto bem fechadinho pra não ficar aberta. E aí, vou finalizar completando aqui os últimos cinco pontos com pontos baixos também. Vou chegar aqui no marcador, então, com 14 pontos baixos. Carreira número sete, a gente vai voltar pros 18 pontos. Então, eu já fiz aqui cinco pontos baixos, adiantei aqui. E nos próximos quatro, eu vou trabalhar aumentos. Então, ó, serão dois pontinhos em cada ponto desse aqui, desses próximos quatro pontos. Então, serão quatro aumentos no total. Já fiz dois, aqui o terceiro. E o último aumento aqui. Me sobraram cinco pontos aqui, que eu vou completar também com pontos baixos. Então, voltamos pros 18 pontos aqui no marcador. Na carreira número oito, ó, já fiz cinco pontinhos aqui também. E eu vou fazer agora uma sequência de um ponto baixo e um aumento repetido por quatro vezes. Então, a gente vai continuar aumentando. Então, eu fiz um, vou fazer o segundo aqui. Vou completar quatro vezes essa sequência e volto aqui com vocês. Feito a minha sequência de um ponto baixo e um aumento por quatro vezes, a gente completa os pontos restantes, que faltaram cinco. A gente completa com pontos baixos, chegando aqui no marcador com 22 pontos. Carreira número nove, eu já fiz aqui cinco pontinhos também. E vou começar agora com um aumento. Então, vou fazer a sequência de um aumento e dois pontos baixos. Vou repetir essa sequência por quatro vezes. Então, um aumento e dois pontos baixos. Vou fazer os meus aqui por quatro vezes e já volto. Finalizada a sequência, só completar com cinco pontos baixos que sobraram aqui. E a gente vai chegar no marcador com 26 pontos baixos. Agora, das carreiras dez até a carreira doze, nós vamos fazer apenas pontos baixos. Então, serão três carreiras com esses mesmos 26 pontos que temos aqui na base. Então, vou subir três carreirinhas aqui e já volto com vocês. Agora, na carreira treze, nós vamos fazer seis pontos baixos aqui no início. E vou começar agora fazendo dois pontos baixos e uma diminuição por quatro vezes. Então, eu vou repetir essa sequência por quatro vezes. Então, ó, dois pontinhos e uma diminuição. Eu vou fazer as minhas quatro repetições aqui e já volto com vocês. E aqui me sobraram quatro pontinhos que eu vou completar com pontos baixos, chegando aqui no marcador com 22 pontos baixos. Carreira quatorze, já iniciei aqui fazendo seis pontos baixos. E agora, eu vou fazer uma sequência de uma diminuição. Já vou começar aqui com a diminuição, uma diminuição e um ponto baixo. Eu vou repetir essa sequência também por quatro vezes. Então, ó, uma diminuição, um ponto baixo. Vou fazer mais duas aqui. Feito as quatro repetições, sobram quatro pontinhos aqui no final. E a gente chega no marcador com 18 pontos baixos. Agora, aqui, eu já aproveitei pra encher. Dei uma paradinha e enchi a minha peça pra ficar mais fácil, tá? E aqui na carreira número 15, eu já adiantei seis pontos baixos. E vou fazer agora uma sequência direta de quatro diminuições. Então, ó, uma, duas, três. Três, puxa bem esse fio aí pra não ficar aberta. E a última aqui do ladinho. Sobraram quatro pontos que eu vou completar com pontos baixos e chegar no marcador com 14 pontos. Agora, pra carreira 16, a gente precisa fazer outra beiradinha igual a essa aqui. Então, a gente vai precisar voltar pros 18 pontos. Então, eu já fiz aqui seis pontos baixos no início, e vou fazer uma sequência de quatro aumentos. Então, seguido esses quatro aumentos, um do ladinho do outro. Então, quatro aumentos, eu vou fazendo os meus aqui. E depois dos aumentos, completa os quatro pontos baixos que sobraram aqui. E a gente finaliza com os 18 pontos que a gente precisava. Agora, a carreira 17 e 18 serão duas carreiras retas. Então, ponto sobre ponto, somente com pontos baixos nesses 18 pontos que a gente tem aqui na base. Eu vou subir, então, minhas duas carreirinhas e já volto com vocês. Carreira número 19, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Vamos repetir por seis vezes, chegar ali no marcador com 12 pontos baixos. Eu vou fazendo o meu aqui e volto com vocês. E agora, pra carreira número 20, a gente vai fazer a sequência, novamente, de um ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes agora. Então, eu vou chegar ali no marcador com oito pontinhos. Aí, você enche bem a peça, e agora, a última carreirinha é só fechar o anel mágico invertido, pegando aqui pelas alcinhas de fora do ponto. E aí, só arrematar e esconder o fio. Finalizada, então, e arrematada, ela vai ficar dessa forma, ó. Fiquei com duas aqui. E agora, nós vamos fazer a outra versão de nuvem, que ela é mais achatadinha, tá? Não é nesse formato redondinho. Então, eu já fiz aqui a primeira peça, vou fazer a segunda peça junto com vocês, pra gente poder unir a essa daqui. Então, vamos fazer ela agora. Nós vamos fazer um nó corrediço e subir cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Vou voltar aqui a partir da segunda, fazendo três pontos baixos. Então, um, dois e três. E aqui no último pontinho, eu vou fazer um aumento. Vou fazer uma correntinha e vou girar o meu trabalho. E a carreira número dois, nós vamos fazer somente pontos baixos. Então, eu tenho cinco pontos, serão cinco pontos baixos. Então, aqui, dois, três, quatro. E no último pontinho, coloco um ponto baixo também. Faço uma correntinha, giro o trabalho. Aqui na carreira número três, agora, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Então, dois, três e quatro. E no último, vou colocar um aumento. Ficamos, então, com seis pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, vou girar. E agora, eu vou fazer uma carreira reta somente com esses seis pontinhos aqui da carreira anterior. Então, vou completar os meus aqui e já volto com vocês. Fiz uma correntinha e girei. Agora, carreira número cinco, eu vou fazer cinco pontos baixos. Então, dois, três, quatro e cinco. E no último pontinho, eu vou colocar um aumento. Fiquei com sete pontos. Faço uma correntinha e giro. E aqui, vou colocar agora sete pontos baixos. Então, a carreirinha reta. Vou adiantar a minha aqui e já volto com vocês. Agora, na carreira sete, eu vou fazer sete pontos baixos. Eu já fiz cinco. Então, seis e sete. E agora, eu vou subir cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Vou girar o meu trabalho. E a próxima carreira, que é a número oito, eu vou fazer uma carreira reta. Então, serão onze pontos baixos. Quatro aqui nas correntinhas. E sete ali, normalmente, no trabalho, como a gente já vinha fazendo. Então, ó. Fiz três, aqui o último na correntinha quatro. E agora, já volto aqui pro trabalho. Então, vou fazer uma carreira reta até chegar ali embaixo. Carreirinha número nove, já girei, né? Meu trabalho. Carreirinha número nove, nós vamos fazer dez pontos baixos. E no último, nós vamos colocar um aumento. Eu vou fazer os meus dez aqui. Ó, fiz os dez pontos. Agora, aqui no último, eu coloco o aumento. Fiquei, então, com doze pontos nessa carreira. Vou fazer uma correntinha e girar. Ficando dessa forma, ó. E agora, a próxima carreira é uma carreira reta, que é a carreira número dez. Nós vamos fazer somente esses doze pontos baixos que a gente tem aqui na nossa base. Então, eu vou fazer os meus doze pontos e volto aqui com vocês. Carreira número onze, nós vamos fazer dez pontos baixos. Eu vou colocar os meus dez pontos baixos aqui, volto com vocês. Coloquei meus dez pontos baixos, e agora, aqui nos dois últimos, eu vou fazer uma diminuição. Fiz a diminuição, faço uma correntinha, giro. Agora, eu já vou começar com outra diminuição, ó. Peguei as três argolinhas aqui, e vou puxar todas juntos. Essa é carreira número doze. E aí, sobraram nove pontos que a gente vai completar com pontos baixos. Então, nove pontos baixos até chegar ali na outra ponta. Agora, na carreira três, eu já fiz uma correntinha e virei. Nós vamos fazer sete pontos baixos. Eu já fiz cinco. Então, seis e sete. E na próxima, eu vou colocar um aumento. Então, aqui, um aumento. Vou fazer uma correntinha e vou girar. Agora, a gente vai fazer o menorzinho. E agora, aqui, ficamos com nove pontos. Eu vou fazer nove pontos baixos até chegar ali embaixo. Então, vou fazendo o meu aqui e volto com vocês. Carreira número quinze, nós vamos fazer oito pontos baixos. Eu já fiz seis. Vou completar aqui sete e oito. E no último pontinho, eu vou colocar um aumento. Vou terminar essa carreira com dez pontos. Feito os dez pontos, faço uma correntinha, giro. A próxima carreira, somente pontos baixos. Então, dez pontinhos nesses pontos que a gente tem aqui na base. Então, somente uma carreira reta. Carreira número dezessete, a gente vai fazer oito pontos baixos. Eu já fiz seis. Então, sete e oito. E agora, aqui, nesses dois últimos, eu vou colocar diminuição. Então, fiz uma diminuição, faço uma correntinha, giro. E aqui nessa outra pontinha, eu já vou começar com uma diminuição na carreira número dezoito. Fiz uma diminuição, vou colocar sete pontos baixos. Vou finalizar essa carreira com oito pontos baixos. Então, vou seguir com a minha aqui. Carreira número dezenove, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Eu já fiz três. Então, quatro e cinco. E nesse próximo, eu já vou colocar um aumento. Então, vamos ficar com sete pontos nessa carreira. Vou fazer uma correntinha e já vou girar. E agora, a carreira número vinte vai ser uma carreira reta. Então, nós vamos fazer apenas esses sete pontos que a gente tem aqui na base. Então, vou fazendo o meu e já volto com vocês. Carreira número vinte e um, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Eu já fiz quatro, cinco pontos. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Vou fazer uma correntinha e girar. Carreira número vinte e dois, eu já vou começar com uma diminuição. E vou completar aqui esses últimos quatro pontos com pontos baixos. Então, dois, três e quatro. E a última carreirinha aqui, eu vou fazer uma correntinha e girar. Vou fazer uma diminuição, pra gente dar uma arredondada aqui nesse cantinho. Vou fazer um ponto baixo e finalizar com mais uma diminuição. Pronto. Agora, a gente vai sobrepor essa peça, essa primeira peça que a gente fez. Vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui a frente e trás e vou fazer um ponto baixo, ó. Sobrepus uma na outra. E agora, a gente vai fazendo ponto baixo por toda a volta, unindo essas duas peças. Então, ó, ponto baixo, vou fazendo aqui. Pega sempre o mesmo ponto de um lado e do outro, porque as duas peças são iguais, pra ela ficar bem arredondada. E ficar bem certinha. Vamos fazendo assim, até chegar aqui na curvinha, pra eu mostrar pra vocês, ó. Mais um ponto aqui e o último aqui. E toda vez que a gente chegar num cantinho, a gente vai vir aqui, ó, no buraquinho e fazer ponto baixíssimo. Pra deixar essa curvinha bem marcada. E aí, eu vou seguir fazendo ponto baixo pelo restante, até chegar na próxima curvinha ali. E a gente fazer ponto baixíssimo também. Então, ó, vai pegando aqui. Vou circular a minha peça por toda a volta, deixa um espacinho aqui pra colocar o enchimento, e aí já pode finalizar. Eu vou dar uma adiantada aqui na minha. Dei uma paradinha, então, pra gente poder colocar enchimento aqui na peça. Vai colocando aos poucos, pra você conseguir ir moldando aqui essas curvinhas. Então, coloca aos poucos aqui, ó, em cada curvinha você acrescenta uma quantidade maior. Se precisar, ajuda ali pra dar o formato com a agulha. E vai colocando, completando o enchimento dessa forma. Aí, completou tudo, é só fechar tudo, arrematar, esconder o fio. Então, nossa peça finalizada ficou dessa forma. Ficamos, então, com duas versões de nuvens pra você aproveitar aí da melhor forma que você quiser. E dependendo do projetinho que você tiver pra fazer, vai combinar uma ou outra versão. Então, espero que vocês tenham gostado, e no próximo vídeo você vai aprender mais uma peça do Móbile Astronata. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo! E até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!